O filme Kovadish Aida conquistou a gala anual da Academia Europeia de Cinema. Os prémios do cinema europeu tiveram lugar em formato híbrido. Devido à expansão da Covid-19 na Europa, os finalistas e vencedores seguiram os anúncios dos prémios através de ecrãs por todo o mundo. A obra, que retrata a tentativa da ONU de impedir o massacre de Srebrenica, em 1992, também venceu o prémio de melhor realizador, a realizadora Jasmila Zbanic. Dedicou o seu prémio a todas as mulheres bósnias pelos seus esforços na construção da paz na bósnia. Recordou também a recentemente falecida realizadora de cinema Lina Wertmuller como inspiração. E a performance da protagonista do filme, Jasna Uricic, no papel de uma intérprete da ONU, mereceu o prémio de melhor atriz. O prémio de melhor ator foi para Anthony Hopkins, impressionante no papel de um ancião que sofre de demência em O Pai.